Olá, muito prazer! Eu sou a Rejane e nesse canal vou compartilhar com vocês ideias incríveis. Mas antes de tudo, te convido a se inscrever nesse canal, curtir os vídeos e compartilhar o nosso conteúdo que vai ao ar toda terça e sexta-feira. Então agora que você já me conhece, vamos parar de blá 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 e vamos lá para o vídeo. Vamos estar utilizando dois tubinhos. Esse tubinho meu aqui é de plástico filme. E aí para ficar na cor de papelão, eu vou retirar aqui cuidadosamente essa película branca. Eu vou descascando, tá? Até chegar nessa cor aqui de dentro. Também vou estar utilizando esse tubinho aqui. Ele tem 11 centímetros. Esse tubinho eu consegui aqui na fábrica que a minha irmã trabalha. Mas se você tem dificuldade de encontrar esse tubinho, você pode estar usando cano de PVC de 25 milímetros ou de meia. E aí você pode estar fazendo o projetinho com PVC, ok? Vou fazer a marcação de 4 centímetros aqui no meu tubinho. E vou pegar esse tubinho menor e vou marcar aqui. Vou fazer um furinho exatamente como eu fiz aqui, tá? Só você faça dos dois lados. Eles vão ficar assim, ó. Nós vamos pegar agora dois tubinhos pequenos e vamos colocar aqui. Dessa forma. E agora nós vamos pegar outro tubinho. E aí eu vou marcar aqui, ó, dois centímetros. Tanto aqui quanto aqui. Porque eu vou precisar fazer outro furo aqui, tá? Vou fazer outro furo aqui e outro aqui. Bom, agora eu já fiz o furo aqui, ó, um centímetro, deixando um centímetro nos dois. E aí agora eu vou montar pra gente ver a distância que a gente vai colocar os outros. Já medi. Então eu vi que pra mim uma distância boa é com seis centímetros. Vou marcar seis centímetros. Vou pegar a metade aqui, ó, do meu tubinho e vou colocar aqui, ó, seis centímetros, tá? E aqui seis centímetros também, seis centímetros. Então eu vou ter que fazer aqui mais três buraquinhos. E aí eu vou fazer isso quando eu tiver pronto e eu volto pra mostrar pra vocês. Vou fazer tanto desse lado quanto desse lado. Bom, agora com os furos todos feitos, nós vamos montar pra ter uma ideia aqui de como ficou. Bom, agora que ele tá montado, eu vou desmontar no meu caso, que esse meu tubinho aqui é aberto, eu vou usar papel cartão pra poder fechar essa parte aqui de cima, tá? Então eu vou vir, vou colar, depois eu vou recortar certinho. E aí depois que eu tiver feito isso, eu vou passar cola aqui na beirinha, vou passar aqui na parte de baixo e vou colar, tá? E aí eu vou esperar o tempo de secagem e volto pra mostrar pra vocês. Depois de colado, ficou assim. Aí eu já tampei aqui, ó, os furos que tinha aqui. Tampei aqui também. Então esse foi o resultado dele com verniz. Vocês notem que ele tá bem brilhoso, tá? Ele tá impermeabilizado. E aí eu poderia parar por aqui. Se eu quiser ele num tom rústico, num tom amadeirado, eu vou deixar ele nessa cor, tá? Porém, se você quiser colocar uma cor, essa é a hora de pintar, tá? Eu vou utilizar essa tinta, tá? Vou pintar de dourado, vai ficar mais ou menos dessa cor. E vou trazer pra vocês o resultado final. Tinta, tinta, tinta.